Ser seu anjo, arcanjo, protetor, seu amor Mestre asensos, seu senhor Deixa eu brincar de segredo Serei seu maior brinquedo Seu rei, seu ouro, seu apego Seu eterno amanhecer Ser seu anjo, arcanjo, protetor Seu amor Mestre asensos, seu senhor Ser seu anjo, arcanjo, protetor Seu amor Mestre asensos, seu senhor Mestre asensos, seu amor Mestre asensos, seu amor Mestre asensos, seu amor